Comissão quer criar regras de comportamento para policiais fora de serviço. CPI da Supervia é instalada na Alerje. E plenário derruba mais oito vetos do governo. E alunos de cursos técnicos vão ter direito a gratuidade em transportes públicos. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. Um manual com regras de comportamento para policiais fora de serviço pode ser criado no Rio. A proposta surgiu durante uma reunião das Comissões de Combate às Discriminações e do Cumpra-se da Alerje, que discutiram o racismo estrutural no Estado. As Comissões da Alerje contra as Discriminações, Racismo, Intolerância Religiosa e LGBTfobia e do Cumpra-se promoveram nesta quinta-feira uma audiência pública para discutir os casos do Urval Teófilo, morto a tiros na porta de casa por um oficial da Marinha no município de São Gonçalo, e Iago Macedo, vendedor de balas, também alvejado com um tiro no peito por um policial militar de folga em frente ao Terminal das Barcas, em Niterói. O debate se deu em torno do grave momento de violência de cunho racista vivida no Estado. Além das viúvas das duas vítimas, participaram do encontro parlamentares e autoridades públicas. O Ministério Público se manifestou sobre como o órgão pode ajudar famílias vítimas e como vem sendo tratados os casos que têm o racismo como pano de fundo. O MP ofereceu denúncia por dolo quando há intenção de matar no caso do Urval. Hoje a gente tem uma coordenação geral da promoção da dignidade da pessoa humana, exercida pela doutora Patrícia Carvão, que não pôde estar conosco, e ao final vou explicar porquê. Dentro dessa coordenação geral, eu respondo pela Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias, há uma estrutura de mediação de conflitos, essa coordenação da mediação de conflitos, essa é a doutora Roberta Rosa, muitos aqui também conhecem, e também hoje uma estrutura de vítimas. E essa estrutura é muito importante porque ela tem várias funções, uma delas é informar a família, se há eventualmente para todo tipo de acolhimento necessário, seja de um atendimento psicológico, seja um atendimento no âmbito da assistência social, então isso é absolutamente importante. A Defensoria Pública do Estado levantou dados históricos sobre a violência e o próprio racismo estrutural do Estado. O caso Durval, inicialmente tratado como homicídio culposo quando não há intenção de matar, é um exemplo de como esse racismo é perpetuado. A Defensoria deve encaminhar para Lerge um relatório histórico de casos envolvendo excessos de punho racial para servir de base para que mudanças de conduta sejam cobradas das instituições públicas do Estado. A seletividade racial é uma opção lúcida do regime político-econômico do nosso país, desde 1500. Então, a Defensoria, desde 2017, através da diretoria de pesquisa, ela tem se debruçado em produzir números, porque o enfrentamento do racismo estrutural, ele passa por essa questão de provocação. Então, quando a Defensoria diz que relata que a cada 10 pessoas presas e em flagrante no Estado do Rio de Janeiro, 8 são negras, em que 80% das pessoas que relatam tortura, relatam tortura na abordagem, no momento da prisão. E eu não estou falando nem só das forças policiais, eu estou falando até de uma política de linchamento. A que nível que se chegou a coisificação, a desumanização das pessoas negras nesse Estado, né? A polícia militar também participou do encontro e falou que, no caso Iago, o policial autor do disparo que estava de folga, na ocasião foi encaminhado à delegacia de homicídios e que acredita no desdobramento legal do caso. A instituição vê como exceção o ocorrido e informou que, como procedimento padrão, o policial, estando de folga ou não, deve manter os mesmos cuidados operacionais de quando está em serviço, que deve ter cuidado com a autopreservação e seguir os mesmos protocolos legais, estando ou não fardado. Os mesmos protocolos que o policial tem em serviço com relação às ações, aos cuidados, seguindo toda a segurança e os princípios legais que ele teria se ele estivesse fardado dentro de uma viatura com os mesmos cuidados. Voltando a dizer que nós também estamos falando de um trabalho maciço e a conversa que está sendo provocada foi por uma situação pontual que nós estamos conversando que, infelizmente, ocorreu na situação das marcas. Vereadores de São Gonçalo e representantes da sociedade civil também se manifestaram sobre os dois casos. As deputadas Renata Souza, presidente da Comissão de Combate à Miséria e à Pobreza na Lerge, e a deputada Mônica Francisco, demonstraram solidariedade aos familiares e colocaram seus mandatos à disposição. Esses casos não são pontuais, esses casos não foram uma tragédia que não está ligada a outros casos de racismo institucional e institucionalizado aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, portanto, para que a gente possa ter políticas públicas que superem a lógica do racismo, a gente precisa enfrentar o debate como ele é. A gente tem ações policiais que vão mirar o corpo preto. A gente tem ações militarizadas que vão mirar o corpo preto. Então, não diferente disso, se acham autorizados a matar. Os processos de racismo ambiental, de racismo institucional, de racismo estrutural, que pelo menos há 25 anos gira para um processo de violência letal, abusiva, agressiva e cada vez mais profunda contra nós, perpetradas pelo estado brasileiro, a gente sabe exatamente a dor. E quando a gente fala que a gente é solidário, que a gente deixa um abraço, que a gente deixa o nosso carinho, a gente não está fazendo só uma figura de linguagem, deixando uma mensagem de conforto. A gente está dizendo que atravessa o nosso corpo coletivo, enquanto pessoas negras, a mesma dor. O presidente da Comissão do Cúmprase, deputado Carlos Mink, falou sobre as propostas que surgiram durante a reunião e que os parlamentares pretendem encaminhar. Dentre elas está a elaboração de três projetos de lei. Um deles, para criar um protocolo de comportamento para agentes de segurança fora de serviço. Outro projeto deve incluir nas estatísticas mortes ocasionadas em conflito envolvendo agentes que estão de folga. E outro, para criar um pronto atendimento às famílias das vítimas. Excelente audiência pública da Comissão contra o Racismo e a Intolerância sobre os assassinatos do Durval, em São Gonçalo, por um sargento da Marinha, que era vizinho dele, e do Iago, em Niterói, um vendedor de balas em frente das barcas por um cabo da PM. Audiência com o Ministério Público, Defensoria, Polícia Militar, OAB, Anistia, e eu e as deputadas Mônica Francisco e Renata Souza nos comprometemos a apresentar três projetos de lei que foram sugeridos na audiência. O primeiro deles diz que o Estado tem que dar assistência imediata às famílias que foram vítimas desse tipo de assassinato, porque demora muito e a família fica desprotegida. O segundo, determinar, foi até uma ideia da Defensoria, que haja estatísticas das mortes em casos de agentes de segurança fora de serviço, tanto das mortes destes agentes, quanto das mortes por eles ocasionadas. E o terceiro caso diz respeito a procedimentos. Que tipo de normas e regulamentos as polícias civil, militar, devem ter para instruir os seus quadros, praças oficiais, a agirem fora de serviço. Eles estão com arma na cintura, com carteira de policial no bolso. Como eles devem agir para impedir que se perpetue o racismo estrutural. E nesta quinta-feira, na presidência da Alerje, foi firmada a parceria entre a TV Alerje e o canal da Câmara de Vereadores do Rio, que vai permitir a ampliação do sinal das TVs na Zona Oeste do Rio. O acordo firmado entre as TVs legislativas vai democratizar o sinal aberto das duas emissoras, dando maior transparência e informando a população que terá ainda mais acesso ao trabalho das duas casas legislativas. Com a gestão do presidente André Siliano e a parceria com o presidente da Câmara, Carlos Caiado, foi possível assinar esse convênio que quem ganha é a população, com a transparência. Hoje nós estamos fazendo uma fase de implementação final do sítio do Mendanha, que é onde vai poder atender toda a grande Zona Oeste e uma parte da Baixada que ainda não cobre por causa da direção ali. Então, essa parceria veio para somar e quem ganha é o povo fluminense. A Alerje representando todo o estado do Rio e a Câmara Municipal do Rio representando aqui a capital. Com certeza, vai ser muito melhor para que as pessoas se mantenham mais informadas. A gente está aqui dando um passo mais avançado ainda em termos de transparência nas informações e é muito importante esse acompanhamento por parte da população de tudo aquilo que está sendo produzido. Para o presidente da Alerje, essa é a primeira de muitas parcerias que estão por vir. Segundo ele, o estado precisa ter mais unidade entre os poderes. Primeiro é dar mais transparência aos trabalhos dos legislativos aqui, Câmara Municipal do Rio de Janeiro e Assembleia. Essa parceria é muito importante, como eu disse aqui na assinatura. Nós temos a tradição de discutir o Brasil e nós não temos a mesma unidade na hora de defender o Rio de Janeiro, o estado como um todo. Então, esse é um exemplo de parceria. O Caiadinho participou conosco aqui, foi deputado conosco, fez um trabalho bacana, brilhante, vem fazendo um trabalho bacana na Câmara. Então, a gente precisa dessa parceria. Ter unidade, não só a Câmara da capital do município do Rio, mas todas as câmaras e também o nosso legislativo estadual, para que a gente possa defender o estado como um todo. Esse é um exemplo, mas nós vamos ampliar para a rádio, Rádio Alerj, parceria também com o Senado, Carnaval, Futebol. É isso, a gente precisa trocar as experiências e avançar nos métodos. Eu acho que a transparência é fundamental, a interação com a sociedade, informar, interagir, é fundamental. E aqui, nesse convênio, tem um grande símbolo para a Câmara Municipal também, mas as áreas mais importantes que nós temos, que mais precisa de informações, de interação, é a nossa Zona Oeste e através desse convênio nós estamos dando oportunidade para que a população dessa região tão importante possa receber e assistir essas informações através da TV Câmara. A Alerj instalou nesta quinta a CPI da Supervia. A deputada Lucinha foi eleita presidente e o deputado Valdeque Carneiro vai ser o relator da comissão. Criada para investigar denúncias, apurar interrupções nos serviços de trens, atrasos, superlotação nas composições, acessibilidade nas estações e o retorno do ramal Santa Cruz Central do Brasil, a comissão parlamentar de inquérito também vai se debruçar sobre a autorização dada recentemente pela Getransp para o reajuste de R$ 5,00 para R$ 7,00 na tarifa do transporte ferroviário. Demoramos um ano e meio, mas a criança nasceu, como costumo dizer. É uma comissão parlamentar de inquérito importantíssima que respeita a vida do povo trabalhador, aquele que anda de transporte ferroviário, aquele que anda de trem, aquele que acorda às quatro e meia da manhã e que precisa de ter o trem com pontualidade para ele poder chegar no horário do trabalho dele, para ele poder adquirir e ter o direito de permanecer no seu emprego. A metade de R$ 5,00 para R$ 7,00 é quase 40%, é um absurdo. O povo trabalhador não tem condição, não só o povo da Baixada como o povo da Zona Oeste e por isso mesmo que essa comissão parlamentar de inquérito vai apurar e vai a fundo. O deputado Valdeque Carneiro disse que aceitou a função de relator devido à importância do tema para o dia a dia da população do Estado. Eu acho que agora nós precisamos dialogar em primeiro lugar com o acúmulo de reflexões que já existem no Estado do Rio de Janeiro produzidas por pesquisadores, pelas universidades, por entidades da sociedade civil que se especializaram no estudo do transporte público e algumas até do transporte ferroviário particularmente. A gente precisa se debruçar também sobre qual tem sido o papel da agência reguladora estatal que a meu ver pode melhorar muito do ponto de vista do controle da regulação desse serviço tendo como referência o interesse do usuário da população usuária e não outros interesses. Ao mesmo tempo é preciso levar em conta os investimentos que precisam ser feitos para que, por exemplo, o transporte ferroviário adquira um padrão de qualidade semelhante ao metrô em termos de segurança de acessibilidade de pontualidade na prestação do serviço enfim, de conforto então assim tudo isso vai ser discutido a questão da tarifa é muito central a gente não pode continuar no Rio de Janeiro com o indexador que é atrelado ao dólar que é o indexador que regula o aumento da tarifa e a gente também não pode sustentar o financiamento desse modal apenas com receitas tarifárias é preciso encontrar outras alternativas porque senão será sempre o usuário quem vai responder pela necessidade de aprofundamento dos valores aumento dos valores para financiar o transporte. A presidente da CPI deputada Lucinha destacou os pontos que vão ser discutidos na próxima reunião do grupo dia 7 de março os encontros da comissão devem acontecer sempre às segundas-feiras às 10h30 da manhã na segunda-feira dia 7 vai ter uma reunião dos membros da comissão às 10h30 e nessa reunião nós vamos fazer o programa de trabalho vão ser encaminhados a mim tanto a mim quanto o deputado Valdeck a solicitação de agendas agendas não só internas como externas também o que nós queremos fazer é a fiscalização também externa do sistema de transporte vamos receber a documentação que vai ser solicitada por diversos deputados que vão sugerir muitas delas dessas solicitações num tempo nós vamos poder apurar que o que aconteceu no passado agora a situação piorou mais ainda e ao mesmo tempo nós temos uma preocupação do valor da tarifa Alunos de cursos técnicos que tenham concluído o ensino na rede pública vão ter direito a gratuidade no transporte público o veto ao projeto dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano foi derrubado pelo plenário acompanhem como foram as votações com a repórter Marcela Buzelin Na primeira sessão desta quinta-feira os parlamentares discutiram 14 vetos do governo a projetos aprovados na Alerje oito foram derrubados O primeiro analisado foi o veto ao projeto que autoriza o governo a ampliar para 40 horas a carga horária de gestores de escolas da rede pública estadual diretores gerais diretores adjuntos e membros da equipe técnico-pedagógica que atuam com carga horária de 16, 22 ou 30 horas semanais vão poder optar pelo aumento das horas de trabalho O veto à proposta foi rejeitado e o texto assinado por 35 parlamentares vai virar lei É uma questão de justiça a gente sabe que nós temos muitos diretores que fizeram concurso para cargo horário de 16 horas 22 horas ou 30 horas e ao exercer a função de diretor eles trabalham no mínimo 40 horas a gente sabe que acabam se dedicando muito mais do que isso e esse projeto de lei visa corrigir essa grande distorção que existe e garantir uma gratificação complementar para que a carga horária deles originária seja complementada em valor financeiro a carga horária de 40 horas Então é um projeto de lei extremamente importante que valoriza esses profissionais de educação que muito se dedicam tanto na parte pedagógica quanto na parte de infraestrutura das nossas escolas para acolher nossos alunos e nossos professores Também foi analisado o veto ao projeto dos deputados Renato Zaca e Anderson Moraes que autoriza o governo a realizar inspeção para verificação da segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar veículos de carga de transporte coletivo e dos veículos rodoviários de passageiros durante operações de abordagens dos fiscais de trânsito aos órgãos competentes do Estado O plenário decidiu pela rejeição do veto e a proposta vai virar lei Nós queremos simplesmente com esse projeto desburocratizar para as frotas de caminhão ônibus com muita responsabilidade a gente quer que continue sim a fiscalização mas a gente quer que da mesma forma que os veículos de passeio não tenham mais aquela vistoria no Detran e lembrando também que diversas empresas que trabalham com transporte no Estado do Rio de Janeiro acabam colocando as suas matrizes nos Estados onde já é desburocratizado trazem os seus carros para cá veículos esses pesados que estragam nossas estradas estragam as nossas ruas mas que dessa forma acabam não contribuindo com o seu IPVA para o Estado do Rio de Janeiro Transportes rodoviários intermunicipais podem ser incluídos na lei de gratuidade para alunos matriculados em cursos técnicos de nível médio que já estudem ou que tenham concluído o ensino na rede pública já são beneficiados pela lei alunos do ensino fundamental médio e pessoas portadoras de doenças crônicas físicas ou mentais o veto ao projeto dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano e assinado por mais de 21 parlamentares foi rejeitado e a proposta vai virar lei com esse projeto a gente estabeleceu que a gratuidade desses estudantes que estudam na rede pública mas que estudam nessa etapa da formação técnica pós concluir o ensino médio ou de forma paralela o técnico subsequente ou o técnico concomitante vão ter a sua gratuidade financiada pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza E o cinema Guaracim Rocha Miranda pode virar patrimônio cultural do Estado com a derrubada do veto ao projeto dos deputados Marta Rocha e Eliomar Coelho que determina o tombamento do imóvel por interesse histórico artístico arquitetônico e cultural do Estado A proposta segue para a sanção do governador É um cinema de rua que tem toda uma estrutura arquitetônica valorosa que precisa ser preservada e que havia ali o interesse de transformar numa grande loja de departamento não só deixando para trás a questão da cultura mas também a questão do objetivo do que ele existe que é não só a questão da arquitetônica mas também a questão da cultura Então esse projeto é que a gente encaminhou houve o tombamento o governador vetou e essa casa que tem se manifestado na questão da cultura entendeu pela derrubada do veto para garantir a preservação dessa importante memória para o subúrbio carioca E o Rio de Janeiro pode ter um fundo pró-esporte para financiamento de projetos esportivos no estado O fundo será composto por recursos do estado e doações e empresas que contribuírem podem ter desconto no ICMS A proposta do deputado Rodrigo Amorim teve o veto derrubado e deve ser sancionado E o plenário derrubou o veto do executivo ao projeto dos deputados Flávio Serafine e Valdeque Carneiro que altera trechos da lei que pede a criação de bibliotecas ou salas de leitura nas unidades do Degaze Os parlamentares querem a retirada da palavra salas de leitura para garantir a instalação de bibliotecas completas nesses locais Outra alteração sugerida foi a retirada do trecho que previa que os livros doados ao Degaze fossem previamente analisados para a seleção A proposta segue para a sanção do governador Quando você coloca de maneira assim um pouco aligerada salas de leitura você abre uma brecha para muita improvisação Não é que não haja a sala de leitura interessante Não é isso Tem muitas interessantes Mas com isso você abre a possibilidade de que não haja profissionais especializados não haja gente formada na sua devida área de atuação Então esse veto de hoje salvou um projeto que corrige essa pequena distorção na lei original que já apontava para essa política de leitura enfim mas continha essas imprecisões que hoje foram resolvidas O projeto de lei do deputado André Correia que mantém nas competições desportivas de que participem os atletas profissionais de futebol nas dependências de estádios de propriedade do estado tanto pela administração direta ou indireta como aluguel comodato concessão permissão e parceria público-privada teve o veto derrubado e deve ser sancionada pelo governador E o teatro Princesa Isabel vai se tornar patrimônio histórico artístico arquitetônico e cultural do estado O veto a proposta assinada por 15 deputados foi rejeitado pelo plenário e vai virar lei E na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira os parlamentares analisaram em discussão única o projeto do deputado Carlos Mink que estabelece a criação do monumento estadual da Serra da Maria Comprida bioma da Mata Atlântica localizado em Petrópolis O projeto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador E nesta sexta-feira a Frente Parlamentar da Economia Solidária e a Comissão do Cumpra-se vão fazer uma audiência pública conjunta para discutir o cumprimento da legislação sobre Economia Popular Solidária no Estado A reunião está marcada para as 10 horas da manhã e vai ser transmitida ao vivo pela TV Alerje Nós temos leis importantes no último período votadas na Assembleia muitas delas porém ainda não tiveram a efetividade esperada por exemplo a lei que institui o Fundo de Fomento da Economia Popular Solidária a lei que organiza e institui na verdade o Sistema Estatual de Economia Solidária a legislação que fomenta o cooperativismo e portanto oferece alternativas para as cooperativas de trabalho se organizarem funcionarem e gerando trabalhimento no Estado do Rio de Janeiro a lei que por exemplo institui política de compras públicas para produtos artesanais produzidos no Rio de Janeiro a lei que garante espaços privilegiados em eventos realizados no Estado para comercialização de produtos oriundos da economia popular solidária enfim a ideia é conversar com a Casa Civil é conversar com a Agilio é com a Secretaria de Trabalho e Renda com os movimentos sociais de Ecosol com o Conselho Estadual de Ecosol para que a gente possa ter uma primeira avaliação de como anda o cumprimento dessas leis algumas ali são talvez letras mortas na legislação fluminense outras estão em processo de cumprimento e sobretudo o que é possível fazer em diálogo Parlamento Sociedade Governo Conselho para destravar para desatar os nós que tem impedido que essa legislação aconteça na prática e transforme para melhor a vida de quem empreende no Rio de Janeiro sob os princípios da economia popular solidária O Jornal da Alerje fica por aqui você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais TV Alerje o canal do povo uma boa noite para você e até amanhã 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 e até amanhã